Sua luz nunca irá se apagar Não sei que agora você tá em um bom lugar Irmão, tá sendo difícil de acreditar Não caiu a ficha que você não tá Aqui nesse mundão pra fazer a gente rir Pra ser ombro amigo até na hora que chorar Quantas vivências a gente tem Quantos momentos junto nós tem Você era o cara mais engraçado Batear no peito não tinha pra ninguém Representando a zona norte No funk mandando ideia forte Além de ser brilho natural Contava de tudo, rock até pro agote Você falou esquece, mas nós sempre vai lembrar O cara bom que você era o quanto Queria ajudar todos desse mundão Tudo de coração Faço oração pra que você fique bem Onde estiver Deus tá contigo, amém Saiba que sua voz Sempre vai tá com nós E então foi sujeito Lembro da antiga, mafim Mais ou menos quase dez anos atrás Época de Germes, parque da juventude E de primeira vida nos balancos Um espetáculo, seu show Com sua postura, pois vim lá Ed no mapa, juntava com os parceiros Fazia sua fita, brava, maloqueiro de responsa Com respeito, na quebrada Futebol jogava muito, era o talento da Varza Estourou no Facebook fazendo metri na palma Todo mundo que escutava sabia que era da alma O moleque era voado Não tinha essa de calma A focada e esforçada O trabalho não tinha hora Quando o moleque era reprensa Sempre falava aquilo que pensa Vem, Deus tinha crença O moleque era uma bênção Via de luta, dia de glória Deixou marcado a sua história Eu só faço música pro sentimento Por isso que eu falo Música é sentimento Não é brincadeira, né? Chega ali, paga aí Fazer, tá da hora Você vai jogar o bagulho pro público Sou fã Música do normal Você vai falar a realidade mesmo Sempre vai Ficar em nossos corações Sua pureza Canta através de canções Queria poder te dar um abraço Tô tendo fortes emoções Mas sei que nada é por acaso Que o nosso pai tem suas razões